Olha só, que parada diferenciada. Eu já tinha visto alguma coisa aí na web, mas aqui atrás de mim eu tenho um travesseiro que tem um microfone que detecta se você está roncando e faz o movimento pra que você levante a cabeça, modifique a posição e aí você pare de roncar. Pra quem tem o problema, né, você sabe que pode sofrer de apneia, tem uma série de coisas aí correlacionadas, né, então esse é mais um dos que trazem aí uma possibilidade de apoio, de auxílio aí pra quem ronca. Vou fazer um teste aqui agora. Ok. E aí a app tá tentando detectar agora qual a posição da minha cabeça. Ok. E ele já tá inflando aqui, ó, do meu lado, fazendo a cabeça girar já, ó. E aí ele vai inflando bem devagar, não é aquele soco, né, mas é bem interessante o funcionamento aqui. Bom, experiência diferenciada, né, a gente viu ali, né, quanto tava roncando, ele começou a inchar aqui na minha lateral e aí eu começo a mover a minha cabeça, ou seja, algo, mais uma coisa aí tecnológica, usando o som, né, usando áudio, processando esse áudio, ou seja, com inteligência por trás.